Cooperar é fazer mais por um futuro melhor e o Cicred sabe bem disso. Por isso, nesse mês, vamos cooperar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de TAPES. Deposite sua doação de alimento não perecível até o dia 1º de julho na agência de TAPES e coopere com a Liga. Cicred. Gente que coopera, cresce. Os bombeiros voluntários de TAPES atenderam na tarde do sábado 17 de junho um princípio de incêndio florestal em uma propriedade no quilômetro 12 da ERS 717. Segundo informações dos bombeiros, o fogo era de baixa intensidade. Uma equipe esteve no local e fez o levantamento e controle do incêndio. Como a região é de difícil acesso e cercado por um banhado, o fogo distinguiu-se naturalmente. Não houveram grandes estragos e pessoas feridas.